Nós somos rios, nós somos rios, ao tempo e solto, nós somos rios, ao tempo e solto, o prazer e o amor, nós somos rios, ao tempo e solto, nós somos rios, ao tempo e solto, o prazer e o amor, nós somos rios, ao tempo e solto, nós somos rios, ao tempo e solto, o prazer e o amor, apenas obedeço ordens, o prazer e o amor, apenas obedeço ordens, ao tempo e solto, nós somos rios, ao tempo e solto, a reação do raiá, o valor de Deus, e a dissipa, o amor do mal, o amor do mal, o amor do mal, o amor do mal.